O Joe Biden, ele pediu uma... Eu não vou poder nem fazer essa saudação inicial, o salário, esse mês foi longuíssimo, não teve nenhum feriado. Então, eu quero só dar essa saudação ao final do mês, desse mês muito longo, que foi o mês de julho. Como estão os seus pugs? Eles sentem frio também aqui no Rio de Janeiro, qualquer 20 graus, a gente já está agasalhado. Eles não gostam de roupinha, e eu não sou esse tipo de mãe que fica botando roupinha em cachorro. A vida é muito curta, eles são pelados. Se eu pudesse, também só vivia pelada, mas como eu tenho que botar convenções morais, botamos roupas. Vocês botam roupa nos cachorrinhos? Não, os cachorrinhos não. Os nomes dos pugs da Maíra, eu já vi seus cachorrinhos com roupa. Jamais, nunca. Nunca botaram. Só quando operaram coisa que tem que botar aquela cintinha. Que bonitinho. Os cachorros da Maíra, os pugs, são o Brizolinha e o Hugo. Hugo Chaves, que tem tudo a ver com a nossa pauta de hoje. Eu quero saber como é que o Hugo Chaves, eu já vou mostrar a foto deles aqui, está entendendo esse momento na Venezuela. Maíra. Bem, o Hugo Chaves tem esse nome, gente, porque eu estudei Venezuela no doutorado, morei pouco tempo, mas morei na Venezuela de Chaves, fiz trabalho de campo lá, e eu acho que essa é uma boa forma de começar esse comentário. Eu parei de estudar Venezuela após a morte do Chaves, porque com o recrudescimento do sistema maduro, ele não tem a mesma energia, o mesmo carisma, e mesmo a mesma orientação que Chaves tinha. O Chaves não é um homem que vem de um partido, vem de uma ideologia consolidada, o que faria essa sucessão ser relativamente menos complexa, né? Ele foi uma liderança carismática, cujo conteúdo discursivo foi se modulando ao longo da trajetória, e morre sem deixar um caminho exato a ser seguido pelo seu sucessor. E nem mesmo uma instituição, como seria o caso do partido, capaz de dar direcionamento a esse líder. Além disso, você tem um país em que os militares têm muito poder, e que, portanto, olha ele, esse não é, esse é o que morreu, o Bonguinho. Morreu, o Bonguinho é do meu passado maconheira. Só sobreviveu o Huguinho e o Brizolinha. O Brizolinha é esse que tá com cara de assustado aqui? Não, o Brizolinha não tá nessa foto, essa é uma foto antiguíssima. O Brizolinha é pretinho. Não, eu sei, eu estranhei, mas não tá nenhum, nem o Hugo, tá aqui? O Hugo é esse que tá com a cara de assustado. O Hugo tá aqui bonitinho, cara. Tá vendo, então? Ele tá assustado, pronto. Ele tá, ele tá assustado com o que tá acontecendo na Venezuela. Mas desculpa, eu te interrompi, você conclua, por favor, seu raciocínio. Vamos lá. Então, aí é o seguinte, Venezuela, com a morte do Chávez, sem uma estruturação pra aquele caminho, pra o que seria o bolivarianismo, ele fica muito ao sabor, né, das forças que estão ali à disposição. E os militares são a principal força que estrutura o governo enquanto braço de apoio. Por quê? Porque não existe, fora do chavismo, uma, pelo menos não existiu até todo o tempo que eu acompanhei, e pelos indícios que chegam até nós no Brasil, não há uma oposição institucional, ou seja, que tenha partido, que siga as regras democráticas, que produza uma dinâmica partidária viva. A oposição na Venezuela tem uma tradição muito golpista, muito aparelhada pelos Estados Unidos, como é o caso da Maria Corina Machado, que durante muito tempo foi um braço do secretariado de Estado norte-americano no país, que já apoiou iniciativas golpistas, a última, aquela do Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente, já apoiou iniciativas golpistas que usaram da violência, a oposição venezuelana usa violência na sua ativação popular, que não é muito popular, né, são sempre os setores, as camadas médias baixas pra cima, né, Então eu vejo com muita preocupação, tanto que quando o Maduro usou o termo banho de sangue, ele não foi no sentido de uma ameaça, foi no sentido de que essas convulsões da oposição venezuelana são violentas. Aliás, o que está acontecendo hoje na Venezuela, ontem começaram as manifestações contra o resultado autoproclamado também lá desse sistema eleitoral deles, que é muito, vamos admitir, que é uma coisa complicada. Então estão povoados com o militares... É o que os bolsonaristas queriam. Oi? Que é o voto... O sistema eleitoral venezuelano é o que os bolsonaristas queriam pro Brasil, voto eletrônico com voto impresso. Com voto impresso. E aí no final faz uma dupla checagem. Agora só destacar aqui com vocês, eu vou trazer mais atualizações aqui, que hoje estão programadas muitas manifestações pela Venezuela inteira. Já tem duas mortes, já tem atos violentos. O Maduro expulsou sete corpos diplomáticos da Venezuela, que é uma coisa assim, do ponto de vista geopolítico, é impensável. Expulsou os corpos diplomáticos, sem contar que oito milhões, sete milhões e meio de venezuelanos estão fora da Venezuela. E estão nesses países cujos corpos diplomáticos foram expulsos. Quer dizer, esses venezuelanos ficaram agora vulneráveis nesses países. Vão perder direitos, vão perder... Mas, Conde, eu não acho impensável expulsar corpo diplomático que não reconhece... Pensa se fosse no Brasil. A gente tem o resultado da eleição, o governo proclama o resultado da eleição, e países com representação diplomática no Brasil dizem que não aceitam o resultado. Mas expulsar, mas eu acho violento demais. Aliás, a comunidade internacional toda ficou chocada com esse aspecto. Mas eu não tenho sombra de dúvida de que o Brasil expulsaria. Imagina uma representação diplomática que não reconhecesse o resultado proclamado de uma eleição. Maíra, mas o seguinte, é que esse resultado proclamado é de tal grau a fragilidade... Isso eu concordo, concordo. Mas o que eu estou dizendo é, uma vez uma autoridade proclamando um resultado, ela não tem alternativa para aqueles que não aceitam o resultado que ela proclamou, que não seja expulsado. Mas tem outro ingrediente aí, tem outro ingrediente, que justamente são os venezuelanos que moram fora... Hoje o Jamil Chad está escrevendo um artigo sobre isso. Eles moram... Tem muitos venezuelanos que moram nesses países cujas delegações foram expulsas. Quer dizer, e a situação desses venezuelanos? Como é que vai ficar? Você entende a gravidade disso? Quer dizer, é um desrespeito com a sua própria população que vive fora do país. Aliás, o Brasil hoje também deu várias orientações para os brasileiros que moram na Venezuela para, enfim, ficarem super atualizados e bem informados para evitar... Porque, veja, eu estou percebendo que essa história, a frase do Maduro lá do derramamento de sangue, do banho de sangue, ela pode se concretizar agora, porque as pessoas estão se assanhando agora na Venezuela. Você quer comentar rapidamente sobre isso? Perfeito. Retomando um pouco o que a gente estava conversando, no caso da Venezuela, a gente tem toda a atividade econômica concentrada num único recurso, que é o petróleo. Lá não tem indústria, você não tem outras atividades econômicas que distribuam as atenções e as disputas econômicas e políticas. Então, todas as disputas, todas as clivagens se dão em torno dessa atividade produtiva, que é o petróleo, que é controlada pelo Estado. Então, aquele que controla o Estado controla tudo. É a ideia do The Winner Take It All. Então, os embates eleitorais, eles são embates muito violentos, né? Eles são embates que valem tudo. O botim de guerra é o botim total, é você controlar a única atividade produtiva do Estado. Isso faz com que as evidências que cheguem até nós, quando o governo, né, chavista, deixou de produzir censos, pesquisas confiáveis, o que resta é o que é produzido pela oposição, que não tem nenhum tipo também de confiabilidade. Então, nós, analistas, ficamos sem qualquer tipo de recurso para produzir uma análise respaldada em evidência. Qual é a pesquisa eleitoral que a gente tem confiável? A gente vai comentar com a AESP para São Paulo. A gente tem uma pesquisa eleitoral confiável para comentar. Na Venezuela, a gente não tem. O que a gente tem é o governo proclamando um resultado apertado e a oposição proclamando com base, não se sabe no quê, 70 a 30 com vitória eleitoral. Esse é o cenário que a gente tem, sem que nós, como analistas, tenhamos qualquer tipo de evidência segura para tecer um comentário. Eu ia retomar, a gente acabou se enveredando por outras fragmentações que são muito relevantes também, a despeito de qualquer outra coisa, mas você falou uma coisa muito importante. Eu acho que precisa... Vamos fechar esse tema, Venezuela, com isso, que é quando o Chávez morreu. O Chávez morreu de câncer, foi uma situação inesperada até um certo ponto. A Venezuela não tem vice, ele teve que escolher o Maduro meio que assim no susto, não sei como é que se deu isso, talvez você saiba um pouco melhor do que eu, mas assim, isso prejudicou o projeto inicial do Hugo Chávez. O projeto inicial do Hugo Chávez se perdeu nesse processo. Perfeito. Não houve o tempo suficiente para gerar uma institucionalidade para amparar esse sucessor. Não se sabe muito, não se sabe o que é o chavismo, só se entende que ele discrepa da oposição com essa perspectiva mais popular, de engendrar dinâmicas de transferência de renda, mas direta para a população mais carente, enquanto que a oposição tem esse perfil mais elitista. Mas eu acho que a gente pode centrar nosso comentário aqui, não quero mudar de assunto sem falar nisso, que é sobre o Brasil. Porque a posição do Brasil é uma posição muito difícil. O Brasil é um país que ambiciona exercer um papel de player global em virtude dessa posição de ascendência no subcontinente em que ele está. Ou seja, ele vai ter um papel relevante mundial porque é um líder dos países sul-americanos, um líder dos países periféricos, e essa liderança cobra um preço, o preço de atuar como função, como ente de estabilização nesse tipo de conflito. O Brasil não pode jogar fogo no parquinho. O Brasil tem um compromisso de tentar, de alguma forma, trazer o governo venezuelano para dentro do jogo democrático-institucional. Sempre foi assim. Aliás, o pessoal está comentando aqui a minha posição sobre esse tema é pública, notória e cada vez mais forte, só que eu reservo o espaço da minha atividade, da minha operação, para fazer esses comentários quando eu estiver fazendo a minha live, no meu espaço. Aqui eu quero ouvir os convidados, tanto é que os convidados, em geral, são divergentes da minha posição. Então, eu não quero impor nada aqui, eu só quero produzir o contraditório. É isso que eu estou produzindo com a Maíra. Então, por favor, não se equivoquem aqui no bate-papo, dizendo que eu quero induzir, não quero induzir nada. Inclusive, depois a gente vai fazer um corte com o comentário da Maíra aqui, com relação à Venezuela. Eu acho que a gente pode, então, porque o tempo está voando aqui, Maíra, e nós temos a pesquisa Quest, nós temos muita coisa, ebulição total no governo brasileiro e na sociedade brasileira. Diga. Mas é porque eu acho que falta um outro fator na Venezuela. Eu não posso sair sem falar dele. Por quê? Além do Brasil, tem um outro ente de estabilização que vai convergir como uma variável para a gente saber o que vai acontecer nas próximas horas, que é o presidente Biden. A gente tem duas lideranças globais comprometidas com a estabilidade regional, ou seja, que não vão jogar fogo no parquinho, que não vão ter atividade, não vão ter uma performance irresponsável. E é por isso que eu acho que nós precisamos, de alguma maneira, ter tranquilidade com essa demora na reação do governo. O governo está demorando, assim como o governo norte-americano está demorando, porque são duas lideranças globais com compromisso em não arrefecer os ânimos e gerar conflitos patricidas. É isso que eu queria, em defesa da diplomacia brasileira, explicar por que está demorando esse tempo. Eu acho que a postura do governo brasileiro está corretíssima. Não sei o que você pensa. Está corretíssima. Antigamente, o governo brasileiro ia lá e passava o pano para o Maduro. O que eu achava, assim, até naquele momento, eu concordava com isso, com a questão de combater o imperialismo. Mas quando essa face tenebrosa do Maduro se revelou, para mim, ao menos, a gente volta para o passado e faz a crítica. Agora, o que eu achei impressionante é o Biden, presidente dos Estados Unidos, pedir uma audiência com o Lula, pedir uma ligação para saber o que o Lula está pensando. E eu acho que o Brasil... Isso é muito importante, Kondi. Porque isso revela que os esforços do governo que foi eleito em 2022 estão deitando resultados. Que o Brasil está reassumindo o seu papel de líder mundial a partir das relações construídas com o sul global. Perfeitamente. Eu estou achando e, assim, o peso do que o Brasil vai produzir em termos de negociação agora é total. E é uma situação muito difícil. Porque o pessoal está perguntando, inclusive, aqui no bate-papo, o seguinte, o PT soltou uma nota apoiando, dizendo que a eleição foi soberana na Venezuela. isso prejudica o trabalho do presidente Lula. Agora, não sei que cálculos dirigentes do PT e governo estão fazendo. Eu achei um desastre a nota. O que você achou? Partida diferente de governo. Partida é outra coisa. O PT está jogando um jogo para sua militância, para a esquerda, e o governo é uma outra variável, um outro vetor. E eu vou dar um salto triplo, carpado, para dizer o seguinte, essa posição do Brasil como player global, hoje também se refletiu em uma segunda dimensão da política internacional, que é o avanço do G20 daquela política de taxação dos super ricos, que é uma medida ampla e francamente defendida pelo governo brasileiro, e que tem afinidade com o programa do presidente Lula, com aquilo que o ministro da Fazenda, Haddad, está levando a cabo, que é uma reestruturação tributária, que tem como objetivo corrigir essa pirâmide invertida que é o sistema tributário brasileiro, que taxa mais quem tem menos. Acho que isso foi uma vitória também do governo em âmbito internacional e que a gente precisa reconhecer. Olha, deixa eu trazer aqui dois comentários, então, a Maria Vilela está dizendo aqui, a fundação de Micarter acabou de se retirar da Venezuela, quer dizer, as coisas vão piorando, eu estou com várias notícias aqui, mas Maíra, eu preciso te ouvir sobre a pesquisa Quest, sobre as eleições em São Paulo, porque o da Atena chegou muito forte agora, as prévias eleições em São Paulo, intenção de voto, a Quest acabou de soltar uma pesquisa, vou colocar na tela aqui, mas está lá na frente, quatro empatados praticamente, três empatados, da Atena, tudo com 20%, 20, 19, 18, o prefeito Ricardo Nunes, José Luiz da Atena e o Boulos, e depois ali, muito pertinho, está também o Pablo Marçal, como é que você interpreta esse, e a Maíra caiu, mas ela já voltou, esse movimento, Maíra. Bem, primeira coisa é saudar, a gente conversou um pouco isso antes de entrar, a institucionalidade brasileira, a gente está aqui comentando uma pesquisa confiável, mas que tem um problema, que não é um problema da pesquisa, é um problema da eleição municipal. Eleição municipal é uma eleição muito concreta, muito viva, que lida com representantes que estão no espectro próximo do cidadão, mas que tem alguns desafios no tocante ao conhecimento dos seus candidatos. O que eu estou querendo dizer? Candidatos mais conhecidos numa eleição municipal, principalmente no caso da eleição proporcional, principalmente no caso do vereador, mas também para prefeito, elas têm como diferencial o recall que um candidato tem, ou seja, essa pessoa ser ou não conhecida, principalmente no que diz respeito às camadas populares que estão menos ligadas aos veículos de formação de opinião. O que eu estou querendo dizer? Para essas pessoas que estão vendo menos 11 news, que estão lendo menos jornal, porque estão nos seus corres cotidianos e estão dando atenção a outras coisas que são igualmente válidas, mas não estão tão receptando informações vinculadas em outras mídias, é o recall, ou seja, a lembrança do nome de um candidato tem um impacto muito expressivo na hora de uma pesquisa de intenção de voto. Esse recall vai diminuindo a sua importância conforme começa o período de campanha no rádio e na televisão, o que a gente chama de horário político eleitoral gratuito. Esse horário político eleitoral gratuito, ele vem exatamente para compensar nesse segmento populacional que ainda precisa desse tipo de mídia tradicional, ainda precisa não, mas que ainda consome informações nesse tipo de veículo, essa intervenção visa a dar mais igualdade para que essas pessoas que já gozam de amplo conhecimento porque tem espaço na mídia tradicional não saiam, não fiquem até o final da eleição gozando dessa vantagem. Eu não sei se o que eu falei está claro, estou dizendo o seguinte, o Datena tem um resultado muito bom na sua performance nessa pesquisa, mas conforme começa a campanha no rádio e na TV, essa parcela da população que lembra do Datena e lembra só do Datena vai se lembrar de outros também. Você está mutado, Conde, você se automutou, você se autocensurou. Não, eu mutei porque eu fui mexer aqui. É imprevisível essa sequência, quer dizer, você está dizendo assim, tem um processo que quando começar a campanha de verdade, esses números aí vão começar a se mexer para outros caminhos. Eu me lembro do Celso Russo Romano que derreteu pelo menos umas três vezes nas eleições em São Paulo. Chega na campanha e ele derrete. Porque assim, quanto mais ele aparece, pior para ele. O Nunes, muita gente tem dito que o Nunes vai ser assim, que ele é muito nulo, ele é uma pessoa muito limitada, sem brilho, que quando ele começar a aparecer, ele vai cair. Aliás, mas o Nunes tem uma outra variável que a gente não explorou na nossa conversa ainda, que é, ele tem caneta, ele tem mandato. Então, ele está fazendo muita inauguração. Ele está inaugurando para caramba e ele conseguiu na última semana o apoio do Milton Leite. Ou seja, para aquilo que depende de política territorial, ou seja, de despejar recurso em território, ele tem a caneta para fazer a inauguração e tem o apoio do Milton, que é alguém que já tem esse enraizamento em territórios populares. Aliás, o Milton Leite não vai se candidatar a vereador. Achei uma coisa impressionante. Ele manda em São Paulo há 20 anos. Nada acontece em São Paulo sem passar por ele. E ele vai se aposentar. Ele falou assim, não, vou acabar com a minha vida pública. Achei divertido isso. Que bom, né? Pelo menos abre espaço. Sabe-se lá o que vai acontecer na Câmara de São Paulo, quem vai ser o Ernesto. do Milton Leite, desse super mega vereador que dominou tudo o que aconteceu na Câmara de São Paulo nesses últimos tempos. Agora, o que se está dizendo muito sobre essa pesquisa Quest, deixa eu colocar até na tela aqui. Espera aí. Aqui, né? Então, vocês estão vendo aqui. Voto espontâneo, né? O Boulos lidera com, desculpa, nove pontos, né? Julho de 2024. Ricardo Nunes tem sete pontos. Pablo Marçal tem quatro. Pablo Marçal é um fenômeno, né? O cara acabou de chegar na festa e ele já vai fazendo vários feitos aqui. Minha intenção de voto para a prefeita, deixa eu passar aqui estimulada, né? Por quê? Porque o Marçal, ele tem disponível a ele o voto daquele que é o bolsonarista radical e engajado, que está consumindo o conteúdo bolsonarista nas redes. Então, esse residual, que não é muito expansivo, né? Porque é um é um segmento bem nichado, ele tem a lembrança imediata, o recall imediato. Perfeito, perfeito. Olha só, o Ricardo Nunes aqui rapidamente para vocês, né? De pesquisa quentíssima, né? 20 pontos, da Atena, 19 pontos, intenção de voto, cenário 1, né? E o Guilherme Boulos, 19 pontos, intenção de voto. Os três empatados. Depois você tem outras lâminas aqui, tudo mais. Ah, não vai dar tempo da gente falar sobre isso. Eu queria que você comentasse um aspecto dessa pesquisa. É que, assim, a população paulistana ainda não sabe se o Boulos, que o Boulos é apoiado por Lula e que o Nunes é apoiado por Bolsonaro e Tarcísio. E esse apoio tem pesos e processos diferentes. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Como é que é isso aí? Quando começar a campanha vai ser esclarecido. Bem, a gente tem que sempre se lembrar que o voto de Bolsonaro é um voto das camadas mais escolarizadas, mais bem informadas e com mais renda. E é um voto muito ligado a esses segmentos mais enriquecidos. O voto do presidente Lula é aquele segmento mais popular que precisa que precisa da campanha. Precisa que essa informação seja traduzida em peças na TV e no rádio para que essa informação chegue. O que eu estou querendo dizer? É mais provável que esse eleitor bolsonarista saiba quem é o candidato de Bolsonaro do que o candidato do Lula. mas tem um segundo elemento aí que é a direita está mais dividida do que a esquerda nessa eleição. Você tem o Nunes, você tem o Marçal e você tem o Datena se canibalizando no voto da direita. E você tem o Boulos e a Tabata Amaral que é muito mais é alguém que também tira votos da direita no campo da centro-esquerda e da esquerda. Então a gente tem essas inflexões que eu acho importante ponderar. E por fim o fato de que Lula venceu em São Paulo e ele vai ter esse ponto de partida para quando começar a campanha. Perfeitamente. Infelizmente não vai dar para falar mais sobre a Quest. A Mayra adora falar sobre a Quest. Deixa eu colocar na tela aqui o nosso próximo convidado que é o José Jacomo Bacarim. Querido Bacarim seja bem-vindo aqui. Ele que é do Instituto Fome Zero e vai falar conosco um pouco sobre o combate a fome e os dados do último relatório da ONU. Tudo bom Bacarim? Seja bem-vindo. Deixa eu ver como é que está aqui. Tudo bem, Conde? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tem uma leve instabilidade aqui mas daqui a pouco ela deve se resolver. Estou em Palmas no Tocantins talvez seja por isso. Não, vai dar certo. Obrigado, prazer falar contigo. Olha, Maíra, pra gente se despedir uma pincelada sobre as eleições no Rio a grande vantagem do Paz. Tem alguma novidade? Sim, no Rio a gente tem um cenário de muita estabilidade. A última oscilação é aquela que a gente comentou na vez passada sobre o vice do Paz. Mas é um cenário de muita estabilidade e que está inclusive sendo comprometido no caso do candidato alternativo ao Eduardo Paz que é o Ramagem por novas investigações que estão sendo realizadas que estão apresentando estão arrolando o Ramagem num esquema montado por Jair Bolsonaro pra proteger o seu filho Flávio Bolsonaro nas investigações sobre a rachadinha com a ascendência do Ramagem que na altura por falta de emoção não vai ser. Não vai ser. Nós não vamos sofrer nessas eleições municipais. quer dizer, a coisa pega fogo nas eleições do Rio a coisa vai pegar fogo embora grande vantagem do Eduardo Paz. Amplíssima. A questão é se ele ganha ou não no primeiro turno. Perfeitamente.